Unifor. Processo seletivo 2015.1. Medicina. Primeira fase. Questão 3. Um dia de muito calor, Davi senta-se à mesa de um bar na orla marítima de Fortaleza e pede um chope. Nesse local, o chope é servido em tulipas, que são copos com formas de um cone invertido, como mostra a figura abaixo. A tulipa tem 15 centímetros de profundidade e capacidade para 300 ml. Suponha que o chope foi tirado com 3 centímetros de colarinho, espuma. Qual o volume aproximado de chope, líquido, contido na tulipa? Então você tem os itens. Vamos agora para a resolução. Para poder calcular o volume aproximado de chope, ou seja, o líquido contido na tulipa, vamos comparar esse volume com o volume total da tulipa. E vamos utilizar também as alturas referentes aos cones que nós temos na figura. Vejamos. Vamos comparar. Vamos montar aqui uma proporção. Você já vê o volume procurado, o volume de líquido dentro do copo. Esse volume é o volume de um cone, que é semelhante ao cone que forma o próprio copo. Só que o cone que forma o copo tem capacidade de, ou seja, volume de 300 ml, que é a mesma coisa de 300 centímetros cúbicos. Então temos o volume de líquido está para o volume total do copo. Assim como a altura do líquido, veja na figura, que como a altura total é 15 e a do colarinho é 3, a altura do volume do líquido é de 12 e a altura total é de 15. Então o que a gente escreveu? Uma proporção. A gente fez o volume de líquido está para o volume total, assim como a altura do líquido está para a altura total. Só que a altura deve aparecer de maneira que essa fração fique elevada ao cubo. Por que, professor? Porque do lado esquerdo você está comparando volumes e do lado direito você está comparando segmentos, medida, linear. Então essa comparação é feita elevando-se ao cubo a razão em que você tem os segmentos. Então tem que ter muito cuidado com isso. A partir daqui é só fazer continhas para calcular o volume V. Vejamos. Vamos simplificar. 12 e 15 são ambos divisíveis por 3. 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 dá 5. Então agora já estamos trabalhando com números menores. 4 ao cubo é 64 e 5 ao cubo é 125. Pronto. Nós desejamos encontrar o valor de V, o volume de líquido. Então esse 300 que está no denominador passa para o outro lado multiplicando a fração. E esse 300 pode ser simplificado com 125. Dividindo 300 por 25 você encontra 12. E 125 por 25 você encontra 5. A partir daí 12 vezes 64 é 768. E 768 dividido por 5 é igual a 153,6. É por isso meus amigos que o item correto é o item B. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Na minha opinião a parte mais complexa é você lembrar o detalhe de que quando você compara volumes, claro, de cones semelhantes com as alturas correspondentes a esses cones, a fração que corresponde ali às alturas tem que aparecer elevada ao cubo. Se você comparasse áreas, a fração teria que aparecer elevada ao quadrado se fosse uma fração comparando segmentos. Então você tem esse tipo de propriedade que a gente trabalha bastante quando faz o que? Semelhança, o estudo de semelhança de cones, de cilindros, de figuras, de sólidos. Então meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau! Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse tema, talvez você tenha interesse em resolver mais questões semelhantes. Então eu estou deixando aqui um exercício proposto. O gabarito para esse exercício está na descrição desse vídeo. Um abraço para todos, até a próxima. Tchau! Dessa vez de verdade. Valeu pessoal! Tchau! Tchau!